Oi, giros e giras deste país e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou a melhorar, sinto que estou a melhorar. Então, Malta, como é que estão? Já somos 100 mil no Instagram! Yeah! Parabéns a nós, estou muito feliz! Oh, meu Deus! Relembraram-me no outro dia de uma coisa que eu nem sequer me lembrei disso, mas eu nunca promovi o meu livro aqui no canal. O meu livro! Quem ainda não tem, o meu livro é um ovo podre! Este livro foi escrito com muito carinho, muita dedicação, muito suor, muitas lágrimas... Não, estou a gozar. Este livro foi escrito com muito trabalho e muita dedicação, principalmente porque foi num semestre muito difícil na faculdade. Eu estou mais do que orgulhosa por ter isto em formato físico. As ilustrações do livro são todas a... São todas! São todas a tentar imitar um bocado os stories do Instagram com uma linguagem simples, para toda a gente conseguir ler e não ser um livro maçudo. Portanto, yeah! Não vou mostrar todo, senão não faz grande sentido. Nunca tive livro do jeito para isto, não é? Não posso ser a lenca do preço certo. Mas pronto! Eu tenho imenso orgulho neste livro e seguem o meu trabalho. Eu acho que vão gostar muito deste livro. Está a vender em todas as livrarias do país. São sensivelmente 13 euros, 13,90 ou 12,90. É sempre por aí. Se calhar é uma boa prenda de Páscoa ou uma boa prenda de Natal, quiçá, ou de Ano Novo, ou de... Daquilo que vocês quiserem. No fundo, nunca há algum tempo certo para vocês darem livros a alguém. Portanto, yeah, comprei. E pronto, malta! Agora vamos passar à rubrica do canal, que era que eu já vos tinha dito. E Inês não sabe falar. Eu fiz o primeiro vídeo e agora vou fazer o segundo e deus ficar a caixa ao terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sete, e por aí fora! O que é que a Inês faria se houvesse um terremoto? PANIC! Completamente. Eu sou daquelas pessoas que, por muitas simulações que se faça, muita coisa que eu aprenda, saiba exatamente como reagir, primeiro entrava em pânico. Começava logo, tipo, com os meus ticos nervosos, que é tremer e começar a rir-me. Pá, e depois sempre ouvi que se nos... Inês, aprendeste a falar no primeiro ano. Costuma-se dizer que nos devemos pôr nas ombreiras da porta, sabem? Estas... Não sei se dá para ver aqui a minha porta. E há a minha porta, tipo... Ah não, isto é o meu espelho. As cenas assim. E que nos vemos pôr, tipo, debaixo disso. Porque se tudo cair, aquilo normalmente fica em pé. Mas eu acho que a minha ombreira é tão fininha, que não ia dar grande resultado. Mas pronto. Ou ia para debaixo da ombreira, ou então punha-me debaixo de uma mesa. Porque sempre ouvi que é o que se tem para dizer... Que é o que se deve fazer! Eu depois, em meio do vídeo, já começo a falar mais ou menos bem, sabem? Nunca é bem, mas é mais ou menos bem. O que é que a Inês faria se fosse raptada? Não sei. Eu tentava manter a calma. Calma e Inês faria. Não é uma simbiose perfeita, entendem? Tentava ser mais inteligente do que o raptor e tentava persuadí-lo com a minha... Inteligência! Lugar um bocado na minha inteligência emocional e tentar persuadí-lo através dela. Percebem o que eu estou a dizer? Ou parece que estou a dar uma aula de filosofia e se calhar saco o livro do Nietzsche e dou a alegoria da caverna. Tentava ser mais esperta do que ele emocionalmente. Para ele dizer... Pode ser! Pronto! Não mexeste o suficiente comigo, vai! E eu... Ia embora. Espeta, claro. O que é que a Inês faria se tivesse a oportunidade de trabalhar em Hollywood, mas deixar a família cá durante 5 anos? Eu sei que isto pode parecer bué frio da minha parte, mas eu não pensava duas vezes. Há Messenger, há Skype, há... Any... Anything that I could do... N coisas com as quais imensos meios... Há imensas formas pelas quais eu consigo falar com a minha família. Portanto, ter a oportunidade da minha carreira e trabalhar em Hollywood, mas estar longe deles, para mim faria todo o sentido. Portanto, sorry about that. Se me dissessem... Ah, não podes falar com a tua família. Isso aí já é diferente, obviamente. Século XXI. Há boas maneiras. Espetacular. O que é que a Inês faria se lhe oferecessem um milhão de euros para fazer um vídeo pornográfico? Hum... Eu acho que... Eu acho que... Não! Cada um tem as suas vontades e cada um tem as suas opções na vida. A minha não é essa. Na minha cabeça é uma coisa que não faz sentido. Portanto, nenhum dinheiro paga o facto de eu expor o meu corpo e não é só expor, porque se calhar se me dissessem para fazer uma capa da Men's Health... Men's Health. Por um milhão de euros eu fazia, agora um filme pornográfico não fazia. Ter relações com pessoas com as quais queremos ter e sentimos alguma coisa. Agora vá, venham lá a criticar. Apagou, púdica! O que é que a Inês faria se tivesse de se encontrar com a Maria Leal? Não tinha mal nenhum encontrar-me com ela, mas certamente não ia conseguir ficar calada e ia-lhe tentar meter algum juízo naquela cabeça e ia tentar chamá-la à realidade. Tipo... Desce daí! Esse mundo não é real! És ridícula! Para ver se ela me ouvia, visto que não houve muito mais pessoas. Podia ser que a mim me ouvisse. I don't know. O que é que a Inês faria se alguém com quem ela já esteve andasse a difamá-la nas redes sociais de forma pública? Tentava falar com essa pessoa. Dizia-lhe que ela não valia nada. A menos que eu lhe tivesse feito alguma coisa realmente grave. E acho que nada é grave ao ponto de se difamar a pessoa em arena pública. Percebem? As pessoas devem resolver as coisas entre elas. E entretanto eu estou a dar uma de Gustavo Santos e estou-vos a explicar como lidar com as situações. Falava com a pessoa e dizia mais uma vez como disse a Maria Real És ridículo! E dizia podemos só falar com pessoas normais e adultas e tentar resolver o problema de forma a que isto não exista porque isto é ridículo e isto não se faz. O que é que a Inês faria se lhe roubassem o último bocado de chocolate? Eu odeio dividir comida seja com quem for. Eu faço um esforço gigante. Às vezes divido uma sobremesa com o meu namorado ou com a minha mãe ou seja o que for. E para mim é tipo horrível. Eu já tive até uma discussão uma discussão inclusiva com o meu namorado. E ele chamou-me à razão até uma vez. Tipo Inês tu não podes ser assim. Isso é horrível. E eu a partir daí comecei a ter mais cuidado e a partilhar mais. Eu literalmente quando alguém me pedia alguma coisa eu fazia tipo sim mas queres que eu te vá comprar um? Que era para a pessoa se sentir tão mal que já nem queria. Mas ia portanto se me roubassem o último bocado de chocolate eu ia só ficar a moada durante uma hora. Basicamente era isto que acontecia. O que é que a Inês fazia se perdesse o seu canal de Youtube? Antes de mais Leonor perder-se é com dois S e não com um C. Eu fico obsessa com erros de linguagem. Desculpem. Mas pronto Leonor está tudo bem passar à frente. O que é que eu fazia se eu perdesse o meu canal de Youtube? Antes de mais ficava muito triste porque como eu já disse várias vezes eu faço os vídeos também para ter um bocado uns arquivos de memória principalmente nos vlogs para quando for mais velha poder rever porque tenho tudo editadinho e acho que mais tarde ou mais cedo eu vou amar ver. Eu já gosto de ver os meus vlogs que eu criei há um ano e só tenho canal há um ano portanto imaginem daqui a 4, a 5 anos a 6 por aí fora vai ser incrível. E há ficava profundamente triste pois tentava arranjar todas as maneiras e mais algumas falar com N pessoas para perceber se alguém me podia ajudar para recuperar o meu canal tentava mesmo de tudo. O que é que a Inês faria se encontrasse 500€ no chão? Seria politicamente incorreta e ficaria com eles. Ah pois é eu ficava com eles não tenho vergonha de dizer. uma coisa é por exemplo saem 200€ do multibank e eu sei perfeitamente que foi o senhor que foi antes de me levantar dinheiro. Eu chamo a pessoa e digo olha esqueceu-se do dinheiro. Agora se eu estou sozinha no meio da rua e encontro 500€ como devem calcular eu não os vou dar vou-os dar a quem? A polícia a polícia que vai ela ficar com eles portanto o que eu fazia era meter no bolsinho e ala para casa que já se faz tarde e depois pagava-me uma jantarada aos meus amigos todos. Quem gosta gosta quem não gosta gostasse o que é que a Inês faria se fosse assaltada? Epá eu nunca fui assaltada graças a Deus Epá tentava manter a calma mais uma vez sei que não era muito possível e dava tudo. Ah mas sim mas é o teu iPhone tipo não 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 toma 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 tudo não me faças em mal por favor só preciso despir-me eu despia-me conheço-me e sei que não ia conseguir fazer frente eu ficar bem ou ter os meus bens materiais toma os meus bens materiais quando puder compro outros mas eu fico bem estou a ver o que é que a Inês faria se o seu crush de infância lhe pedissem namoro? Ah menina tamo a voce top up a gente já se conheceu já lá vão anos eu tenho namorados agora o que é que se passou? tu perdeste o tempo amor volta à terra amor mas falava em suriano mesmo ele percebeu que já passaram alguns anos e que não faria grande sentido estava só a Nora James o que é que a Inês faria se entrasse alguém no vestiário enquanto se estivesse a vestir? um homem olhem eu vou ser sincera eu tirei teatro eu fiz teatro eu trabalhei em televisão nós temos normalmente não há muito espaço e não nos dão muitos luxos no que toca a camarins portanto os homens muitas vezes têm dividir camarins com as mulheres e as mulheres com todas as mulheres e os homens com todos os homens e às vezes é misto e por aí fora portanto eu perdi essas vergonhas todas se estive em cuecas por amor de Deus não tenho problemas nenhum porque tive de perder o que é que a Inês faria se se apaixonasse por uma rapariga? negação ou aceitação? aceitação sem dúvida não sou nada desses preconceitos se me apaixonasse por uma rapariga ótimo era de uma rapariga que eu gostava o meu problema seria antes perceber se ela gostava de mim ou não do que oh meu Deus é uma rapariga pessoal que ainda é preconceituoso parem pensem respeitem e aceitem a felicidade dos outros está ou não está? o que é que a Inês faria se só tivesse poucos meses de vida? oh pá era loucura puntes que puntes que puntes puntes pá aproveitava a vida ao máximo olha só sei que nada me preocupava porque quando nós vemos a nossa vida limitada por alguma coisa é que nós começamos a dar valor às pequeninas coisas e a tentar tirar o maior proveito da vida portanto era exatamente isso que eu fazia e eu acho que era exatamente esse pensamento que eu deveria ter todos os dias quando acordo da cama mas infelizmente o ser humano só lida assim com as situações quando se vê apertadinho estou a ver isto é um peixe e agora vamos à última estou super excitada eu acho que estava a peito de cadeira de infância porque eu faço das mínimas coisas uma festa hoje vai haver uma festa o que é que a Inês faria se partisse uma antiguidade num museu? dava-lhe assim estava a pôr no sítio depois dava-lhe assim até bazar até ter a certeza que ninguém tinha visto direita, esquerda para ver se havia câmeras depois se disse que não havia é que lhe dava dessas se eu disse que havia câmeras patinha de admitir e pronto malta chegámos ao fim de mais um vídeo aqui no canal eu espero muito que tenham gostado eu adoro fazer estes vídeos por causa que põem a minha imaginação à prova portanto então malta pronto até ao próximo vídeo já sabem se gostarem deste tipo de vídeos ponham like subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações tchau tchau